Deu uma acalmada, ele chamou a mãe dele, a Dona Maria, e a Dona Valéria, mãe do Aguinaldinho, que são os dois promotores do leilão. E a gente assim, né, olhando o que vai acontecer agora, ele fala que gostaria de fazer uma homenagem pra uma pessoa que representa a criação do Anelore, representa a sucessão, que tem feito isso muito bem em questão de trabalho, de continuar, né, um sonho, né, o sonho do meu pai. E aí eu assim, quietinha, assim, olhando, né, falei, nossa, e ele fazendo esse discurso, né, de sucessão, de escolhas, de fazer pelo agro e tudo, e eu quietinha assim comigo, nossa, um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero ser essa pessoa que ele tá falando. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser, eu juro que eu tive esse pensamento, eu quero ser essa pessoa. Aí ele fala assim, e essa pessoa é você. E aí ele me procurou, no meio, assim, do pessoal, olhando o meu olho e falou assim, é você, Joana, vem aqui, por favor. Eu quero ser, 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 eu